O cara dando panetado no outro Que isso é? O serviço, cara? Ah, vai tomar! E aí, galera! Beleza de nata com vocês! Com mais um vídeo... Vamos fazer um questionário aqui Se vocês gostariam que eu mudasse esse... E aí, galera! De nata com vocês? Ou tá bom? Tá legal? Se tá bom, digita 1 Se não tá, digita 2 Já com uma sugestão de um novo, né? Quem sabe eu possa mudar olhando aí Sua sugestão maravilhinda Bom, galera! O negócio é o seguinte Vocês estão vendo que eu tô sem camisa aqui Porque tá quente pra cacete E eu posso gravar assim Pô, senão tá aparecendo os mamilos, né? Então não vai ter... O YouTube não vai entrar... Não vai encher o saco da gente Galera! Vamos assistir aqui as piores falhas As maiores falhas As burradas As mortes mais engraçadas Mas se eu tente não rir Mas eu quero rir É, tente não rir porque é a tag, né? A tag bolada aí Que encabeça os vídeos Enfim, o vídeo original tá aqui na descrição E já pra gente fazer o jabazinho aqui Se você joga GTAzinho online E precisa de grana Joga no PC Gamer Você não tem um PC pra jogar GTA V Que não precisa de um PC espetacular Que GTA V roda em PCs medianos Vai aqui na descrição ShakeMods Você pode parcelar no cartão Você pode pagar no boleto E você vai ter sua conta bolada Assim como de nata Que quando sai o DLC Até as coisas mais lixo do jogo Eu acabo comprando pra fazer vídeo aqui pra vocês Beleza? Então bora dar o play Ver essa brincadeira aqui Se tá legal a brincadeira Bora Bora então Tá uma musiquinha envolvente aqui Se lascou Vou baixar um pouquinho Que eu não tô ouvindo nada, velho Peraí, peraí Que isso Nossa, a polícia Peraí, peraí Nossa, o cara não caiu Ah, mano O avião vai bater nele Quer ver? Quer ver? Quer ver? Tenho certeza Certeza Pfff Sabia Caraca Ele tava falando uma coisa polêmica ali Eu não sei inglês Então não sei o que ele falou Vamos lá Ih Rodou que nem Beyblade Nossa Olha lá O cara O que foi isso? Foi Foi o balé, velho Meu Deus Tá muito quente Pff 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 Ué O que que ele viu ali, velho O cara dando panetada no outro O que que isso é? O serviço, cara Ah, vai tomar Peraí, peraí, peraí Peraí, ô Vou ter que voltar, velho Vou ter que voltar Vou ter que voltar Na moral, velho Na moral Olha lá, olha lá Sabe aquele amigo seu Que te empurra na piscina Você fica todo, né Ô Que rapaz Tá pensando o que? Ó Tug live Tug live Aê Dibrou Mas não dibrou Aê Malado É isso aí Vai, 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 vai 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 dar tudo certo Entenda Que? Que? Ele perdeu vida? Eu nem vi ali se ele perdeu vida Caraca, o que é que ele tá passando? A polícia Esse helicóptero vai cair Vai cair no balão Quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá Quer ver? Se lascou Caraca, moleque Nossa, mano Ele tava sem paraquedas Ó Pum Vai descer Certeza Ai meu Deus Cara A gente até é maravilhoso, mano Na moral Quatro anos aí Tá aí, ó Fazendo Bem pra sociedade O que é isso, cara É um NPC? Caraca Dibrou bonito Eu vou ter que voltar, mano Vou ter que voltar Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Vou ter que voltar Pera aí Dibrou linda ali, mano Olha lá Ó, ó O cara tá com a mochila da Turquia Nossa Ele matou, velho Que é isso? Que é isso? NPC 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 é uma coisa Sai Caraca, ele morreu Sai Ele sobreviveu à explosão Ó o trem Nossa, velho Ah, ele matou Ah, velho VA hospital Me enviando Me novas meds this week Screw you You must have seen Those lint Last night Israeli design For sure Screw you With my latest Spectrometer Modification It's gonna be A lot harder To find Screw you Ué Screw you Não sei o que significa isso, velho Nossa Cavadeira Quê? Nossa Não explodiu no cara, velho Como assim? Caraca, esse carro de polícia aí Ué Ué, ele toca a sirena E a mulher fica doidona, velho Tem um jogo Nesse bug aí Que? Que isso? Nossa, mano Que porradaço Ok, a NPC, a NPC Ué Ué Dead Hippie Caraca, acabou tudo, galera Pô, de onde vem aquele carro Na contramão Que? Vai subir? Espera Meu Deus Nossa Ele bateu no que ali, cara? O cara vai levantar Vai voltar na cara Vai voltar na cara Quer ver? Quer ver? Fuc Ué Caraca, o cara tá vivo, velho Que isso? A NPC, bicho do cão Bicho do cão Olha lá Bicho do cão, rapaz Não tem nada Abre Abre Caraca, mano Que isso? Que sincronismo Olha isso Ah, eles treinaram pra fazer isso Não é possível, cara Ó, ó Que isso, véi Ó Lau Caraca, que louco, mano O cara foi lá e matou ele Né Nossa, de onde vem isso? Ai, cara E essas Eu tenho saudade do Playstation 3 Eu jogava mais GTA no Playstation 3 Que agora Você não sabe ter noção Ficava o dia inteiro no GTA, véi Caraca, ela botou o maluco no trem, mano O que aconteceu ali, véi? Não tem de pisseiroca nenhuma Vai voltar Não, mano Isso não é possível, véi É a missão É a missão É a missão Ó, o cara ali Quê? De onde caiu esse cara, véi? E aí, o NPC ficou no meio Ah, ela vai sair daí nunca mais A inteligência está como? Aêêêêêêêêêêêêêêê, boa Ai meu Deus, cara eu não aguento Que? De pro? Caraca, que história de vida, véi Não, não vai morrer, não é possível Tô louco, eu colando um ali, ó Bom pessoal, eu devo estar com a cara bem vermelha Porque os meus monitores aqui, eles tem o papel de pôr de vermelho E a tela final desse vídeo também tem Então eu tô vermelho, mas Não é porque eu fui queimado do sol Enfim, cara, eu amo esse canal aqui É muito bom esse canal E se gostou, queria que eu não gostei Compartilha, se inscreve no canal Tamo junto, obrigado por assistir, até uma próxima Fui!